Hoje, quando olhei no calendário, vi que é seu adversário, data em que você nasceu. Sinta as emoções, porém não chore, simplesmente comemore, o dia é todo seu. Cheio de amor e de saudade, me bateu uma vontade de gravar em um CD. Parabéns para você, minha querida, por mais este momento em sua vida. Parabéns para você, minha querida, por mais este momento em sua vida. Hoje, ao levantar-se do seu leito, leve sua mão ao peito e agradeça ao nosso Deus. Peça pra que ele sempre esteja ao seu lado e lhe proteja em todos os anos seus. Nada de queixar-se das mudanças, na reprise das lembranças do seu tempo de beber. Seja bem feliz neste seu dia, que direi com alegria, parabéns para você. Parabéns para você, minha querida, por mais este momento em sua vida. Parabéns para você, minha querida, por mais este momento em sua vida. Hoje, no conforto do seu lar, quando for comemorar, estarei pensando assim. Mesmo tão distante dos meus braços, no momento dos abraços, você vai lembrar de mim. Sobre as velinhas com firmeza, parta o bolo sobre a mesa e meu pedaço a ninguém dê. Cante os parabéns para você, minha querida, por mais este momento em sua vida. Parabéns para você, minha querida, parabéns para você, minha querida, por mais este momento em sua vida.